A CIDADE NO BRASIL 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 É muito fino, fiquei até um pouco sem jeito Depois queria passar por aqui Vários vasos bonitos Falou óculos de carinho Mas eles não Achei! Achei! Esse que é tão fácil Que muitas vezes é desprezado Esse aqui Esse é o mundo É o mais Que é o ser tentado Maldado Ou se abrir o canal do fogo Você é o Senhor E além de Deus E além de Deus Amém 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 Que Deus ordenar Cada hora do meu viver E que amém Submista ao Senhor Todo o passo que eu tenho der Nas mãos do ombro Sem água Só para ele Amor Somente ser o que Cristo quiser Todo o passo que eu tenho der Esse aqui eu faço Amém 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 Eu sei que o Senhor pode me rezar, eu não vou reclamar Acredo aqui, eu não vou reclamar Estou em cada momento com essa hora Mas tenho pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu danço por Maria, sente o meu pé A obra depende do seu criador Sou apenas barato, pode me mudar Vou te obedecer, puxo o que tu sabe Retira tudo que sobra de mim Quebra o meu, quebra-me Quebra o meu, quebra-me Sou um fácil, pés do leio Eu não ando em mim mesmo Que repassa-se o prestígio do Estou em duas mãos, Senhor Sou um fácil, pés do leio Me deixa o amor inteiro Eternamente dependente deste Senhor Eu sou o amor inteiro Eu sou o amor inteiro Eu sou apenas barco, pode me mudar Vou te obedecer, puxo o que me dá Retira tudo que sobra de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou o invasco, pés do leio Eu tomando o meu em mim mesmo Que repassa-se desde o povo Estou em tudo o nosso Senhor Sou o invasco, pés do leio Que repassa-se desde o povo Ináternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou o invasco, pés do leio Ináternamente dependente de Ti Ináternamente dependente de Ti, Senhor Ináternamente dependente de Ti Ináternamente dependente de Ti Ináternamente dependente de Ti, Senhor Com o invasco, pés do leio Eu tomando o meu em mim mesmo Que repassa-se desde o povo Estou em tudo o nosso Senhor Sou o invasco, pés do leio O invasco, pés do leio Ináternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou O invasco, pés do leio Eu sou O invasco, pés do leio Ináternamente dependente de Ti O invasco, pés do leio Ináternamente dependente de Ti